E aí eu tenho que ir para o encanto com o senhor, tem que fazer um procedimento. Pronto. Eu vou te explicar. Aqui, aqui. Pronto. Eu vou te dar a ciência disso aqui, sabe? Foi decretado aqui em prisão para a gente ir, certo? Aí é o seguinte, em modalidade de domiciliar, certo? E você tem que te abster de fazer postagem, entendeu? Na decisão. Estou vendo para você porque me determina que eu leio, entendeu? Aqui no mandato, certo? Aqui na página... Eu vou começar a filmar. O senhor vai... O senhor vai fazer nada contra o... Ah, sim. Mas tu está filmando agora, porque a gente tem no mandato. Porque é uma situação que não tinha conveniente. Eu acho que o maior ideia é tu consultar primeiro. Estou com a minha advogada aqui. Ah, claro. Porque aí, cara, tem o aparelho aqui, inclusive aqui... Já está aí o aparelho? Para ser instalado ou não vai ter... Não, a gente vai ter que... Bom dia, pessoal. Infelizmente, eu estou sendo... Recebendo uma voz de prisão ou a decisão do juiz que eu agora estou em prisão domiciliar. Que motivo também aqui, ó. Que motivo também que ele vai fechar aqui... Pode ser vir, pode ser duro. Não, mas o senhor pode... Ah, vocês estão me dificultando. A situação aqui é um cumprimento que o mandato fez a preventiva em vocês. Não, ninguém está se recusando. Capitão Camigo Filho, está sendo bem formal. Está fazendo só o que a justiça manda. Eu estou sendo conduzido por conta dos vídeos. Se vocês tiveram a oportunidade de ver aí, foi, acho que foi um vídeo eu pedindo ao governador que parasse de gastar com as plantas enquanto a população cearense está morrendo. E isso daí é o que acontece hoje aqui, no Ceará, no Brasil. Você não pode... Tá bom, então. Deixa o que pode esperar. Só é tratar disso. Você não pode, mas... Porque vai chegar isso aqui, a... A aula judicial. A aula judicial. Amém.